Alguns dias atrás eu trouxe o resumo aqui no canal das três primeiras temporadas de The Blacklist E esta é a continuação, vou resumir a quarta, quinta e sexta temporada desse vídeo, então vem comigo Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série Eu sou o que não faço a menor ideia de quando esse vídeo vai ao ar, porque eu tô muito enrolado aqui Mas eu espero que pelo menos eu consiga lançar esse vídeo antes da estreia da décima temporada Que vai ser a última de The Blacklist lá nos Estados Unidos, que estreia no domingo dia 26 Eu tô gravando esse vídeo no dia 25, um dia antes, um sábado, então não sei quando esse vídeo foi ao ar Mas eu espero que tenha sido hoje mesmo E eu vim aqui trazer pra vocês o resumo da quarta, quinta e sexta temporada de The Blacklist Continuando a primeira parte que eu tinha feito, se você ainda não viu a primeira parte resumindo as três primeiras temporadas Eu vou deixar o link aqui na descrição, vai lá, cheque aquele primeiro, depois você volta aqui e pega toda a continuação E depois vai ter o resumo também da sétima, oitava e nona Então fica atento aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações também pra você não perder quando esse vídeo sair E lembrando que eu vou voltar a fazer aquelas análises semanais de cada um dos episódios da décima temporada Como eu fiz da oitava e da nona Então vocês precisam estar inscritos nesse canal pra não perder nenhum desses vídeos Vale lembrar que essas análises eu vou fazer todas as quintas-feiras O episódio vai sair no domingo, eu vou fazer a análise na quinta aqui no canal Mas o primeiro episódio especificamente eu vou soltar o vídeo na quarta Porque na quinta vai ser as séries do mês e tal, que eu vou começar a fazer no dia 2 Então deu uma pequena remanejada aí nas coisas pra poder funcionar um pouquinho melhor Fechou então, deu pra entender? Agora vamos pro resumo, chega de enrolação, não esquece de se inscrever aqui embaixo No início da quarta temporada, a Liz ainda tá com o refém do Alexander Kirk Que segue tentando conquistar a Liz, convencendo de que ela é filha dele E nessa casa que ela tá sendo mantida, ela começa a ter umas lembranças da mãe dela Da época que ela era pequena E aí o FBI invade a casa do Kirk e consegue recuperar a Liz Mas ele foge com a Agnes Logo em seguida, o Reds leva a Kaplan pra um lugar bem bonito Ali uma mata totalmente virgem, né, que nunca foi mexida E mata ela ali mesmo por conta da sua traição Ou pelo menos era isso que ele achava que tinha acontecido A Liz começa a descobrir um pouco mais sobre sua mãe, Katarina Rostova Através de um diário que ela encontrou escrito pela Katarina Com isso, a Liz descobre que a mãe dela tinha recebido a missão De se aproximar do Reddington pra conseguir informações Ainda no início da temporada, a gente descobre também que o Kirk tem uma doença sanguínea rara E tinha ido atrás da Liz pra conseguir o sangue dela Só que pra isso ele precisava causar uma leucemia nela A Liz acaba tendo acesso a um exame de DNA que confirma que ela era realmente filha do Kirk Deixando ela muito brava com o Reddington por ele ter mentido falando que o pai dela tinha morrido Com isso, a Liz usa sua raiva pra tornar convincente uma possível ajuda pro Kirk Em troca de recuperar a Agnes Mas era uma armadilha pra que o FBI prendesse ele, que acabou dando certo A doença dele piorou e ele foi parar no hospital E lá, a Liz acabou se propondo a ajudar ele a melhorar E acaba descobrindo que o teste anterior tinha sido alterado E que na verdade ela não é filha do Alexander Kirk Como o Reddington já tinha falado desde o início O Alexander Kirk consegue fugir do hospital e leva Liz junto com ele E aí o Reddington se oferece pra trocar de lugar com ela E ficar sob a tortura dele Que queria tirar respostas usando algumas seringas Como as coisas ali que causavam uma dor insuportável no Reddington E uma das perguntas que o Kirk fazia muito pro Reddington É se ele era o pai da Elizabeth Keen Mas ele acaba confirmando um pouco mais pro final Que a Liz é filha dele No final desse episódio O Reddington consegue se salvar Sussurrando uma coisa ali no ouvido do Alexander Kirk Que deixa ele bem espantado Fazendo com que ele desistisse de matar o Reddington Mesmo tendo acabado de falar que nada que ele dissesse poderia fazer o Kirk mudar de ideia Enquanto tudo isso acontecia Aos poucos a gente foi acompanhando a recuperação da Mr. Kaplan Que foi salva por um cara que morava ali escondido naquela mata Ela se recuperou e conseguiu fugir E assim aos poucos Ela começou sua vingança contra o Reddington E a Catherine Namak Que era o verdadeiro nome da Mr. Kaplan Já não era mais uma aliada E sim uma poderosa inimiga Que sabia tudo sobre o Reddington Ela foi destruindo ele aos poucos Acabando com o dinheiro dele Revelando corpos das pessoas que ele matou ao longo dos anos Já que ela que sumia com os corpos E sabia onde estava todo mundo E foi diminuindo toda aquela força Aquele poder que ele tinha E tem um episódio também que a gente conhece um pouco mais Sobre o passado da Mr. Kaplan Que a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre ela E sobre aquele fatídico dia do incêndio Lá nos anos 90 E como ela fez parte de tudo isso E ficou responsável pela marcha Até entregar ela para o Sam E se aliar finalmente ao Reddington Apesar de ter sido uma grande batalha entre os dois O Reddington consegue vencer E encontra Mr. Kaplan na mesma ponte Que preferiu se matar Se jogando na água Do que ser presa pelo FBI Mas não sem antes deixar uma grande revelação no final da temporada Uma mala de ossos que ela havia desenterrado Perto de uma árvore com a letra K gravada Inclusive falando Desculpe Katarina momentos antes de desenterrar essa mala Que foi parar nas mãos do Tom King no último episódio Nesse final de temporada A gente ainda teve o Wrestler matando sem querer A secretária do Estado, a Laurel O Aran também finalmente ficando com a Samara na vaga Depois de desenvolver uma paixão por ela por muito tempo E a gente teve também um exame de DNA Que o Cooper fez com o sangue da Liz E com o sangue de uma camisa do Reddington De 30 anos atrás Confirmando que o Reddington é realmente pai da Elizabeth King Pelo menos o verdadeiro Reddington daquela época Aí vamos lá pra quinta temporada agora Que começa com o Reddington indo atrás de alguns Black Nisters Com o intuito de recuperar o poder e o dinheiro que foi tirado pela Mr. Kaplan E eles passam uns bons episódios fazendo isso Até que ele conseguisse se reerguer Já o Tom e a Liz seguem uma vida de casal normal Enquanto ele mantém em segredo a misteriosa mala de ossos Que contém um segredo do Reddington E que ele tá determinado a investigar até descobrir a verdade Durante a investigação ele chega a tretar com o Reddington Ameaçando contar a verdade pra Liz E se alia com o Ian Garvey E que mais tarde acaba sendo ninguém menos Do que a pessoa que mata ele na frente da Elizabeth King Pra poder conseguir pegar aquela mala pra ele O Reddington chega e consegue salvar a Liz a tempo Também um momento antes dela morrer Mas o Tom acaba não tendo a mesma sorte Mesmo que até hoje muita gente ache que ele não morreu Mas morreu galera, aceitem O Reddington e a Liz seguem em busca do Ian Garvey Pra poder se vingar pelo Tom E é quando conhecemos a Jennifer A outra filha do Reddington com a ex-esposa dele, a Naomi E é na frente da Jennifer Que a Liz mata o Ian Garvey Depois de ele atirar no Reddington Mas perde a oportunidade de conseguir respostas Sobre a mala e sobre o próprio Reddington Informações pelas quais o Tom morreu Pra continuar na busca de respostas A Liz ajuda um prisioneiro a escapar da força-tarefa E ele leva ela até os ossos que o Garvey tinha entregue pra ele Pra que chegasse também até a Jennifer Juntos os três bolaram um plano pra conseguir respostas E explicações do Reddington mesmo que eles já estivessem em posse dos ossos E do DNA Mas eles fingem que a Liz tinha sido sequestrada E poderia ser morta por isso Se o Reddington não confessasse toda a verdade Só que bem na hora da revelação O FBI chegou salvando o dia no último minuto como sempre Mas pra Liz aquilo foi o suficiente Graças ao teste de DNA que estava junto com os ossos Ela descobriu que os restos mortais Eram do verdadeiro Raymond Reddington Que era o seu pai E que esse Redding que a gente está vendo Na verdade é um impostor se passando por ele E sob o túmulo do Tom King Que está realmente morto Ela jura destruir esse impostor E o Reddington que agora estava em posse dos ossos Decidiu queimar tudo pra não correr o risco de acontecer tudo isso de novo Confiante de que a Liz tinha desistido De descobrir o seu segredo já revelado Ainda no final dessa temporada Tivemos a Samar sendo raptada por um Black Nister Perto dos últimos episódios também Ele some com ela E deixa ela presa em uma van Só que ele acaba sendo atacado por um urso E quando ela consegue pegar o celular dele Pra ligar pra alguém e pedir ajuda O urso derruba a van em um penhasco E essa van acaba indo parar na água O Aran consegue chegar a tempo de salvar a vida da Samar Mas ela acaba ficando em coma Por ter passado muito tempo sem oxigênio debaixo da água E assim terminamos a quinta temporada Agora só falta resumir a sexta Mas antes eu quero te lembrar De você ir lá seguir a Bia O Instagram da Bia que tá aqui embaixo Arroba Maria Apontilhada Que é o Instagram da minha esposa Que faz camisetas e blusas bordadas Como essa de Blacklist Que já se tornou meu uniforme aqui Pros vídeos dessa série Você pode pedir uma igual a essa Ou qualquer outra referência De qualquer outra série que você quiser Porque ela faz tudo personalizado A mão e entrega pro Brasil inteiro Do jeito que você quiser Vai lá que é bem facinho Só descer aqui na descrição Clicar e começar a seguir lá no Instagram Ela atende pela DM mesmo Lembrando que ainda nesse mês de Fevereiro Tá quase acabando Mas até o dia 28 Ainda vai ter o desconto de Carnaval Que é 10% de desconto Na compra de duas ou mais peças Vai lá seguir ela agora Pra você não esquecer E não perder esse desconto E falar que você conheceu aqui Através do canal Quando você mandar mensagem Logo no começo dessa temporada A gente conhece o Blacklist Dr. Hans Kohler Um cara que consegue mudar Totalmente a aparência de uma pessoa E que pode ter a ver Com a mudança do Redstone De quem ele era Pra quem ele é agora E a Liz e a Jennifer Que agora tão tentando Investigar o Redstone um pouco mais a fundo Elas precisam armar Era pra ele ser preso Por dois policiais de rua Que alegam que ele tava armado E perigoso Enquanto ele comprava um hot dog Pra que ele não atrapalhasse A investigação delas duas Ele foi preso Decidiu se representar no tribunal Enquanto tava sendo julgado Mas durante o processo Ele tentou fugir da prisão Porque ele sabe que podia ser Um caso perdido E quase deu certo Mas ele foi pego no último segundo Graças, de novo A Elizabeth King Que fez os guardas perceberem Que ele não tava onde ele deveria estar E eles acabaram interceptando A fuga no último segundo Em defesa da Liz Pelo menos dessa vez Ela fez isso sem querer E durante ainda o julgamento Do Redstone lá no tribunal Ele acaba descobrindo Que tinha sido seduzido E enganado Pela Katerina Rostova Pra que ela conseguisse Informações Sobre o governo Dos Estados Unidos E apesar de todos os esforços Do Redstone De todas as pessoas envolvidas Tudo foi em vão Ele acabou sendo condenado A pena de morte Por injeção E chegou bem perto De realmente morrer Já tava todo preparado Pra receber a sua injeção letal Mas conseguiu ser salvo No último segundo Graças ao Harold Cooper Que foi determinado A discutir com o próprio Presidente dos Estados Unidos Pra que ele ordenasse O cancelamento da pena Pra alívio da Liz Que tava se sentindo Muito culpada Por tudo isso Assim o Redstone sobreviveu Foi solto E teve seu acordo De imunidade de volta E conforme os episódios Foram seguido A Força-Tarefa Começou a perceber Sua nova iniminha Na temporada A Anna McMahon Procuradora-geral Adjunta dos Estados Unidos E conselheira Do presidente Robert Dias Aos poucos Ela foi tomando conta E prejudicando A Força-Tarefa Cada vez mais Chegando a tornar eles Suspeitos de alguns crimes E prendendo eles No seu próprio território Mas o Redstone Com a ajuda da Liz Consegue interromper tudo E liberar eles Lá daquela caixa Agora como fugitivos Eles seguirão tentando Consertar tudo Limpar sua barra E foram pegos de novo Estavam prestes a morrer Toda uma armação Que fizeram ali Fingindo que eles Estavam tentando fugir Quando o Redstone Chega de novo Para salvar a pele deles Mas acabou que o próprio Redstone Ficou na mina Da Anna McMahon Que estava prestes a matar ele Quando ele foi salvo Pelo Demi Que chegou do nada Sendo que ele estava longe Já há alguns episódios Tudo isso também serviu Para a gente descobrir Que ela trabalhava Na verdade A manda do próprio Presidente Robert Dias Que tinha orquestrado Toda uma situação Para matar sua própria esposa A primeira dama Para esconder um segredo De que ele tinha atropelado Uma criança há algum tempo E ela tinha provas disso Ele teve que renunciar Para seu cargo E passou a ser investigado Depois disso Nessa sexta temporada A gente teve ainda Que se despedir Da Samar Navabe Que conseguiu sair do coma E se recuperou Até que bem Só que teve algumas Sequelas no cérebro Que estavam limitando Algumas funções cerebrais E ela seguia piorando E como ela não queria Que o Aranha Tivesse que cuidar dela Em algum momento da vida Ela abandonou ele E todo mundo da Força-Tarefa Com a ajuda do Redstone Hashtag Volta Samar E tivemos a Liz Também chegando perto De descobrir sobre o Redstone Até chegar no Dom Seu avô e pai da Catarina Que contou toda a verdade Para ela Sobre o passado da sua mãe E do próprio Redstone E de como ele era Na verdade William Kozlov Amigo da Catarina Que assumiu a identidade Do Redstone Depois da morte dele Toda essa história Revelando tanta coisa Para a gente Para pouco tempo depois Descobrimos que nem tudo Era verdade E que o William Kozlov Não era o Redstone E sim um amigo do Redstone Que voltou E apareceu no finalzinho Da temporada Agora já mais velho Para ajudar o Red A encontrar a Catarina Rostova Que tinha sido vista Lá em Paris E estava sendo procurada Pela KGB E por várias outras agências Até hoje Quando o Redstone Foi para lá Para tentar avisar ela Para ela se proteger De tudo isso Ele acabou sendo sequestrado Pela própria Catarina E assim acaba Essa sexta temporada Com essa grande revelação Que se vocês querem saber Um pouquinho de mim Podia ter sido a última Claro que não Acabando dessa forma Mas mano O ápice para mim Foi a revelação De que os ossos Lá no final da quinta temporada Era do verdadeiro Redstone Puta Eles tinham que ter Aproveitado a sexta temporada Para a jornada da Liz Descobrir sobre isso Vingar a morte do Tom E ir atrás do Reddington E tentar matar ele Descobrir que ele Na verdade é a Catarina Ou o pai que sobreviveu Todo esse tempo E desse qualquer explicação E terminasse aí Sabe Ela perdoando ele Ou ela matando ele Qualquer coisa que fosse Porque daí pra frente Foi só pra trás A gente sabe disso Mas veremos um pouco mais Dos resumos Das últimas temporadas Sétima, oitava e nona No próximo vídeo Que eu vou lançar Não faço a menor ideia Quando Mas vou tentar Assim que possível E é isso Espero não ter esquecido Nenhum acontecimento importante Mas se você lembra De mais alguma coisa Que faz parte da história Que tem alguma Relevância Deixe aqui nos comentários Me fala o que você achou Dessas temporadas E não sai do vídeo Sem nos clicar aqui Nessa bolinha Antes de ir lá Me seguir no Instagram Arroba a minha vida Uma série underline O link tá aqui na descrição E claro Não sai desse vídeo Sem nos clicar aqui Nessa bolinha Pra se inscrever Se você ainda não fez isso Vai lá me seguir no Instagram Arroba a minha vida Uma série underline O link tá aqui na descrição E vem ver outros vídeos Que eu vou deixar aqui Aqui embaixo É o resumo da primeira Segunda e terceira temporada Se você ainda não assistiu E quis assistir esse aqui Primeiro mesmo assim Vai lá ver esse vídeo aqui E compartilha também Com outras pessoas Que são fãs da Blacklist E estão se preparando Pra dar sua temporada Muito obrigado Por ter visto o vídeo Até o final Até a próxima Valeu